O que é importante é não entrar naquilo que a mídia vem recorrentemente dizendo, que a Rio Mais 20 é um fracasso, a Rio Mais 20 não vai ser assinada. Por quê? Porque são os governos nacionais e os interesses econômicos que deverão produzir legislações e isso é difícil de acontecer porque o que a gente percebe é que alguns países reproduzem os mesmos erros de desperdício de recursos naturais, mas nós temos outras escalas de intervenção que são importantes. Então tem a escala nacional, mas nós temos a escala dos governos locais, das populações, das ONGs e dos arquitetos que eu represento. Então eu acho que a Rio Mais 20 já é um sucesso porque a gente precisa perceber que existem outras escalas e outras possibilidades de ações de sustentabilidade que podem ser consertadas. Já é um avanço a gente está aqui discutindo, eu acho que isso já mostra o sucesso da Rio Mais 20 e a amplitude das possibilidades do que a ministra, por exemplo, de desenvolvimento falou que a gente precisa crescer, porém de outra forma. Então não só pensar no econômico, mas pensar no ambiental, no social e começar por baixo, pelas pessoas. Como dizia o Maximiliano, é fácil fazer coisas boas porque a gente pode começar de ações pequenas, se cada um puder fazer o seu, se as comunidades puderem transformar o seu cotidiano, não desperdiçar e se articular para melhorar o seu entorno imediato, a gente pode construir um planeta melhor.